E a semana termina assim ó, com um cafezinho, um cafeicultor e meu amigo Ricardo. Essa foi uma semana que a gente deu início aí a uma estabilidade nos preços do café. Como o SESEC já disse, houve aí um embarque menor do que era esperado no mercado. 42% foi o que o Brasil conseguiu embarcar no mês de fevereiro, no mês curtinho e com carnaval. Mas era um esperado um pouco mais de movimentação. Por aqui as expectativas são para a celebração do Dia Internacional das Mulheres. Não se esqueça, semana que vem, dia 8, tem café com mulheres lá na Copervitag. A gente te convida para tomar um café, não é Alfredo? Esse aqui é o Carruá. Ótimo. Bom fim de semana para todos. Até semana que vem, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho